Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Europa Universalis 4, jogando com Asturias, mas que eu prazer ter vocês comigo. E, pessoal, neste momento nós vamos declarar guerra exatamente contra o Marrocos. Acho que uma guerra de reconquista aqui faz mais sentido. Quer dizer, deixa eu pensar. São duas províncias só, uma de sete, uma de cinco. Do contrário, eu posso declarar uma guerra, nós vamos declarar uma guerra religiosa mesmo. Guerra religiosa aqui neste momento, acho que faz um pouco mais de sentido. Let's go. Quer que você venha pra cá, e você venha pra cá, e pra cá, uma coisa assim. Eu saindo aqui na frente, eu acho que eu protejo os meus vassalos de terem os exércitos arrebentados. E eu garanto minha sede. Nove regimentos. Dez canhões. E isso. Deixa eu ver se é uma guerra rápida. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele soldado ali, dando bobeira. Mais conversões feitas. Vamos converter mais coisas ainda, ok. Perfeito. Essa sede aqui vai ser rápida. Meus vassalos também estão me ajudando com sede. Não consigo vir pra cá, só se eu der a volta, né. Então fica por aqui mesmo. Os caras aqui vão ficar defendendo esse exército, basicamente. Senão eu vou ficar leve, ó. Whatever. Deixa aquilo lá com os vassalos, vai. Vamos quebrar essa sede aqui mesmo e depois continuar fazendo sede pra baixo. Terminar essa guerra aqui bem rápido, galera. O segredo da guerra... O segredo de uma boa guerra é que a guerra seja rápida e te custe pouco. Se a guerra te custa muito, você tem que pensar duas vezes em fazê-la. Eu não deveria ter clicado em Legitima-se. Legitima-se é ruim perder, principalmente na situação que eu estou aqui. Se tem mais algum forte pra baixo? Não. Então você vem pra cá, você vem pra cá. E esses caras podem vir pra Rá-Rá. Cuidado de Rá-Rá, é ruim. Não sei só. Ah, tá bom. Supply tá de boa. Livro de Savoy e tal. Ok, whatever. Espera aí, esses soldados aqui. Vou deixar eles... Ficarem... Levantando soldados... Regimentos aqui, não. Melhor que essa seed aqui aconteça um pouco mais rápido. Tecnologia militar. Thank you very much. Vamos trocar nossos canhões. Hello there. Desse lado aqui, se não me engano, eu já levantei mais um regimento. Vamos colocar nosso explorador, mandando explorar. Pronto, thank you. Vou continuar com isso aqui, galera. Ok, ok, ok. Por que eu não estou conseguindo fazer suporte? É aqui. What's the problem? 0.2% de chance? Por que? Por que? Fabio Siqueira de Castilla. Se esse cara morrer. Esse cara aqui está acima, eu não entendo exatamente porquê. Ele está com 14 pontos acima. 6, 1, 1, 1. Ah, por causa do meu poder diplomático. Quase certeza. O cara da reputação diplomática já está aqui. Não está, né? Preciso muito do cara da reputação diplomática. Qual o problema? Deste jogo. Você vai para cá. Você vai para cá. Você vai para cá. Chique mensal. Chique mensal. Chique mensal. Ok. Reputação diplomática. Colonial range. Não, caramba. Posso pegar uma golden bill. E que eu não quero nada. Isso é real. Development calls. Talvez eu queira, na verdade, instituição embrace, instituição spread. Isso aqui é uma boa de se pegar agora. Vamos gastar 500 ducatos da igreja. E é isso. Preciso de 35 pontos agora para investir. Vai demorar um pouco. Eu não acho que minhas conversões estejam me dando influência para o pau. Sei lá. Ok. Um bom score, né? Conversões feitas. Mais conversões. Se estiver maravilhoso. Eu tenho bons lugares para se converter agora. Mas cara, eu acho que ele já vai se entregar. E aí você. É o seguinte. Trouxe aqui. É o seguinte. Você vai retornar os cores. Vai retornar a cor nada, não. 5 e 6, né? Seria 11. E aqui eu pago por 11. Então, deu na mesma. A diferença é que assim eu não pago para os diplomáticos. Essa é a enorme diferença. Se tiver alguma coisa assim, me deixa feliz. 311 pontos. Eu tenho isso. Ninguém exatamente importante se importa com isso aqui. Grana. Está quase no limite. Quase, inclusive. Esse aqui é o resultado do Tratado de Passos. E eu meio que gosto, na verdade, desse Tratado de Passos. O que daria para fazer é colocar tudo em Trade Company que está nesse Trade Node. Seria interessante para mim transformar esse lugar aqui em Trade Company. Se não me engano, o Teflout tem ouro, né? Seria um lugar interessante também de se pegar. Se possível. Tá bom. Quase lá. Esperar essa Sage aqui. Aquela Sage ali. E ele se entrega. Você está falando dos administrativos? Com certeza. Thank you, velho. A coisa que é importante eu ter em mente também é que eu preciso declarar guerra nesses caras. Tá, eu tenho um claim aqui. Eu consigo declarar guerra. Estou quebrando o Tratado de Passos. Provavelmente, em algum momento, eu vou ter que construir um claim aqui em Colima. Mas não agora. Você explore aqui. Thank you. Cara, 0,2% de chance de aumentar isso aqui é muito ruim. É. Basicamente, eu preciso de reputação diplomática e de... E de... E de Improved Relations com esse cara. Eu tenho essas coisas. Só não tenho reputação diplomática. Agora eu tenho. Agora eu tenho reputação diplomática. Uau. 20 Ducatos. Holy. Por que eu estou perdendo tanto dinheiro? Colônia aumenta isso. Ah, eu herdei um monte de colônia, né? Obviamente, eu herdei um monte de colônia no último. O que é isso? Deixa as colônias aí. A Inglaterra não é mais uma great power. What? Você quebrou a Inglaterra? Não, né? Você só não é mais uma great power. Quem entrou no seu lugar? Timorídez. Hello there. Marrocos. Terga isso aqui. Grana? Um pouquinho. Até aqui. Tá bom. Acho que está bem ok, para falar a verdade. É um bom tratar de paz esse. Vou entregar essas duas províncias. Talvez eu entregar que está afinal alto também. E essas aqui eu pego também. E essa aqui, com certeza eu pego também. Ok, é isso. Thank you. Vamos lá. Províncias de Clemson. Olda e Figig. Então, vamos aqui. Clemson. Hello there. Grand Province. Olda. E também eu quero entregar Figig. E Tomataflauch também. Eu não consigo fazer core aqui, certo? Não. Então, de fato. Eu também não quero ficar com aquilo ali me dando overextension. Eu prefiro que gere overextension para Clemson. Então, Clemson. Tomataflauch. Pronto. Agora, essas outras províncias aqui, de fato. Eu pretendo transformar em core. 10 de overextension. Wow. Muita coisa, né? Mas eu devia ter segurado um pouquinho. Mas tudo bem. Bom. Beleza. Quores sendo feitos. Esses dois fortes aqui, não necessariamente eu preciso deles. Só de ter Fez já é o suficiente. Então, vou deletar aquele forte ali. E vocês podem se mover para cá. Vocês podem se mover para cá. Porque eventualmente, vamos declarar guerra contra os Marvelux. Provavelmente eu vou chamar a cruzada contra eles. Mas vamos declarar essa guerra. Esses caras aqui deveriam estar juntos. Deveriam estar treinando. Eu posso ativar isso aqui. Por 25 anos, vou ganhar Trade Efficiency Global Trade Power. Tanto faz. Eu vou ativar exatamente agora. Ok. Eu veria que se a gente foi para baixo de 100 em menos de um mês. Isso é maravilhoso. Ok. Deixa eu colocar o líder aqui. E eu vou treinar esses exercícios. Thank you. Subindo assim nossa arma profissionalista. Nossa arma profissionalista está bem baixo. Não sei se nessa jogatina vamos conseguir colocar ele acima do que nós sempre colocamos. Cara, você ainda está aqui, né? Vem para cá. Você deve estar gastando Sailors nessa brincadeira. De fato está. Mandou uma grana aqui para mim. Beleza. Eu estou de boa. Estou tranquilo. Ah, falando nisso. Ei, você. Trade no dessa região aqui. Company. Trade Company, por favor. Acende população em algum lugar. Maravilhoso. O que eu quero? Missionary Strength por desenvolver. Ou resistência à reforma. Ou Ship Trade Power Propagation. Tanto faz. Nenhuma dessas coisas aqui me interessam exatamente mais. Bom, eu não estou em guerra exatamente contra os outros derps, né? O que é maravilhoso. Ver. Eu queria muito essa província aqui, ó. Para soltar a Síria, tá? Essa província aqui seria maravilhosa. Consegui chegar nela. O fato dos otomanos estarem em guerra contra os Mamelux me preocupa um pouco. Preocupa um pouco, com certeza. Porque talvez eu não consiga essa província aqui. Eu acho que é a última. De fato, me parece a última. Talvez eu devesse I don't know. Pegar regimentos comuns aqui e invadir aquele lugar com esses regimentos. Seguro local Settler, ok. Interessante. Ah, falando nisso, França, eu não preciso mais do seu acesso à sua base militar. Você está me gastando dois ducatos mensais. Eu não quero pagar isso mais. Você, por favor, continue explorando. Sempre que possível. E aqui em cima a zoeira está grande. Uma das coisas que eu vou fazer é... Quer saber? Eu não vou chamar a cruzada por você, não. Eu acho que eu vou chamar a cruzada depois pelos outros derps. Como é que está a zoeira aqui? Esse cara tem 50 em todos os anos. Como é que está a chance de eu subir isso aqui? Está em... Menos dos dois por cento. Porque faz sentido. Por causa da minha reputação diplomática. Encontra até o cara da reputação diplomática e deu pane. E daí eles calcularam a minha... What? Um, dois. Preciso de reputação diplomática. Cara, eu preciso de outro inimigo aqui. Realmente eu preciso de outro inimigo. E eu preciso fazer sige nesse lugar. Esse lugar aqui tem que ser meu. Não pode ser dos outros humanos. Espera o tique. Ah, alguém para cá? Quanto tempo? Primeiro de janeiro. Sacanagem, pô. De quatro de janeiro, ok. O que que rolou? Boa coisa. Nóis. Quase pontos suficientes de novo para investir nisso aqui. Converter as coisas é muito bom sendo católico, galera. De verdade. Muito bom converter as coisas sendo católico. Não quero ativar isso aqui ainda. Ok. Alguém pode declarar guerra em mim. Você, por favor, entre ali de novo. Ah, meus soldados não estão posicionados. What the fuck? Por que que você parou aqui? Está zoando, pô. Tá, e os mamelucos, eles de fato estão por aqui, tá? Não tem essa. Ainda tem isso. Ok. Aqui estão os otomanos. É. Hora de declarar guerra é agora, galera. Não tem muito que eu posso fazer, não. Vamos declarar essa guerra aqui, right now. As de Yemen, o Arsengali, tipo, vai vir todo o universo contra o Aka, mas... Eu realmente acho que é a hora de declarar essa guerra aqui é agora. Eu deveria ter feito mais alguns soldados, tá? Eu deveria ter feito mais alguns templates aqui. Eu tenho 46k de Yemen Power. O Arsengali não é tão revigorante assim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um template aqui, onde eu crio 10... Na verdade, eu vou com 15 e 5. 15 e 5 eu acho que é um bom nome. É uma boa pedida. Vamos lá. 19. O certo seria esse, tá? 19 e 10, pelo menos. Deixa eu olhar o combat. Metade de 27. Metade de 27. Seria 13, 14, por aí. Então, aqui é 15 mesmo. 15, 5. Perfeito. 15 infantaria e 5 canhões. Ops. Aka sabendo digitar, legal. Deixa eu criar esse template. What? Alguma coisa me soa muito estranho. Por que eu não posso criar isso aqui? Por que que tá falando que eu não tenho dinheiro? Finance. Ah, eu vou acima do limite. Oh, crap. Wow, eu vou muito acima do limite. Bom, dito arm force limit. Ok, whatever. Whatever. Eu posso pegar território pra mim? Boa. Talvez isso me coloque com um pouco mais de limite. Talvez não. Talvez não. Tá, isso é ruim. Não quero ficar acima do limite. Deixa eu organizar isso aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu posso criar mais 5 regimentos tranquilo. Então, vou passar isso aqui pra 5. Se eu vou criar 3, vou acima do limite um pouquinho. Tá bom? Beleza. Mas, além disso... O que é isso aqui? Em Valência. Ah, esse lugar aqui não é coisa, né? Agora é. Pronto. E onde mais? Tem mais algum lugar interessante? 29S Midland. West Florida. Os lugares realmente não me interessam. Os outros lugares realmente não me interessam. Eu pensei que talvez aqui nesse lugar poderia interessar, mas não é verdade. Nenhum desses lugares aqui, de fato, me chama atenção. Se bem que eu deveria transformar, porque isso aqui é... É. Eu deveria transformar esses lugares, sim. Porque eles são... Portanto, tem centro de comércio. 48 pontos, ok? Isso aqui seria 139. Uau, muitos pontos. E aqui... E aqui... Pronto, ok. Ah... Eu estou transformando isso aqui, galera, pelo seguinte. Eu quero trade power aqui. Eu quero pegar um pouco mais de grana aqui. Basicamente isso. Perfeito. Além disso, nós podemos... Fazer algumas construções aqui. Importantes. Workshops. Dois workshops ali legais de você fazer. Manpower. Vou pegar todos os 250 aqui, 245. Perfeito, ok. Acabou a grana, ok. Essas construções aí, saírem. E... De fato, é hora de eu declarar guerra aos... Mamelucos. Milhante. Tem algum forte aqui perto? Tem esse forte. Tá, esse forte aqui meio que vai ser importante pra essa região. Não, não é. Não é. Eu posso pedir só esse lugar aqui sem... Exatamente... Guerrear contra o forte. Eu poderia esperar essa guerra dos Dr. Durps também. Pra ver se os Dr. Durps iriam anular os tratados contra os Mamelucos. Dos Mamelucos. Mas eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Você tá em 7% aqui já, né? Eu não acho que... Quanto tempo de SIG... SIG time. 17 dias. Uau! Eu tô mandando só uma máquina de SIG. É ridículo. Vamos lá. Deixa eu solidei aqui. Bem importante. Ah. Ok. Tem soldados aqui. Eventualmente eu vou pegar eles. Mando gás. Provavelmente os Mamelucos estão se movimentando por aqui. Pode vir pra cá. Assim é mais rápido? Sem certeza. Beleza? Tá. Na verdade... As duas batalhas aqui é meio ruim. Esse cara parado aqui, hein? Sem saber o que fazer. Deixa ele travar a movimentação pra cá. Travou. E agora é o batalho contra ele. Você vai fazer isso e isso. Você vai fazer isso. E vai andar aqui pra frente. É isso. Estou fazendo SIG onde de fato eu deveria fazer SIG. Isso é bom. Deixa eu pegar esses regimentos aqui. E é isso. Nessa guerra contra os Mamelucos aqui eu vou ter que focar todos os meus exércitos. Isso é uma verdade. Estou com cara da disciplina. Eu não olhei a moral. Porque... Não. Eu estou com 99 de prestígio. Acho que ele não vai ter mais moral do que eu. O que chegou aqui? Não são canhões, né? Chegamos cenários lá primeiro. Não faz nem sentido. Ok. Foi ruim. Não vai ser SIG por conta disso. Mas já correram gritando. Coisa tá feia, né, Mamelucos? Coisa tá feia. Tomamos de um lado. Astúrias do outro. Tomamos de um lado. Astúrias do outro. Acessos militados. Outro tomamos. Definitivamente não, Tomamos. Definitivamente não. Inclusive eu vou pegar esse forte que ele só pode atrapalhar. E talvez eu faça SIG nesses lugares aqui também. Ok. Não gosto exatamente disso aqui que eu estou fazendo nesse momento. Por que eu não consigo ir pra cá? Não tem acesso ali? Ok. Ok. Beleza. Vai ficar muito de... Olha aqui, ó. Isso aqui é um problema. Isso aqui. Ó. Filho da mãe. Consegui correr gritando? Não consigo, né? Correr gritando. Não sei. Não é por nada, mas eu estou tentando te salvar dos outros derps, tá? Fica a dica aí. Muitos soldados aqui, né? Muitos soldados aqui. Deixa eu ver a movimentação desses caras. Reunião infinita de soldados. Talvez vale a pena... Vim buscar esses caras aqui e eu vou atacar do mesmo lado dos otomanos. Essa guerra aqui, galera, é muito pra frear os otomanos. Eu preciso frear os otomanos aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar territórios de uma forma que não deixe os otomanos continuarem expandidos pro lado dos mamelos. Se eles quiserem expandidos, vão ter que declarar guerra contra eles. O problema é que agora, declarar guerra contra mim, significa levar... Ter que batalhar contra a França e como um elf. E daí as coisas pesam pra eles. Então isso aqui dá uma freada, pelo menos na parte inferior aqui, pra expansão otomana. Na hora de declarar guerra contra a Como Elf, ele também vai pensar duas vezes que a Como Elf agora também tem a mim como aliado, certo? Apesar de que eu e a Como Elf é mais ou menos metade do poderio militar dos otomanos. Mas ainda é considerável, certo? Se Muscav ir entrar nas guerras, a coisa muda um pouco. Mas, caso contrário, eu acho que simplesmente eles não tem muito o que fazer. Eu deveria estar protegendo a Dinamarca também. Eu deveria estar protegendo a Dinamarca. Porque a Dinamarca, ela está perdendo muito espaço pra Muscav ir. Quanto mais Muscav ir ficar forte, pior é pra nós, tá? Mas, enfim, eu tenho que... Não dá pra proteger todo mundo também. Eu não tenho slots diplomáticos pra isso tudo. Não peguei ideias diplomáticas. Não era o meu objetivo aqui. Mas, ok, tá? Então, nós vamos continuar com essa campanha. Vamos continuar com essa campanha. No próximo episódio, nós vamos ganhar essa guerra aqui contra os mamelucos. Não vai ser uma guerra simples. Mas, se eu conseguir parar, se eu conseguir frear a expansão automana por esse lado, eu já estarei feliz. Ele ainda vai conseguir expandir por esse lado. Mas, aí eu acho que já é mais de boa. Um abraço do H. Até mais. Tchau, tchau.